O município de Lages, que é a minha base, que é a minha cidade com a região serrana, que é composta por 18 municípios, todos esses pacientes precisam ser deslocados para o município de Rio do Sul, no Alto Vale, para a realização dos procedimentos cardíacos de alta complexidade. Com a portaria ministerial que foi publicada, garantindo para este serviço 3.245.000 reais, a população de Lages da região serrana não mais terá necessidade de buscar os serviços em Rio do Sul. Com isso, a população de Rio do Sul terá um atendimento mais rápido, com mais recursos, Rio do Sul e sua região, e Lages da mesma forma, porque estamos reduzindo tempo de espera e reduzindo distância para os pacientes. Mas não é só a cardiologia de Lages que está acontecendo na área da saúde do nosso Estado. O Fórum Parlamentar Catarinense vem atuando fortemente nos últimos anos na busca das habilitações dos serviços para o nosso Estado. Santa Catarina, comparado aos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, o per capita é bem menor, porque quando veio o Sistema Único de Saúde, os recursos de alta complexidade, em especial na cardiologia e na oncologia, estavam no Paraná e no Rio Grande do Sul. A partir dessas habilitações, a partir deste trabalho do Fórum, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com cada um dos municípios e dos diretores das unidades hospitalares, nós estamos agregando valores, valores para serviços, como é o que está acontecendo agora e vai ser confirmado no próximo dia 10. Palavras do ministro Gilberto Occhi, numa reunião do Fórum Parlamentar, junto com o governador do Estado, junto com o secretário de Estado da Saúde, no próximo dia 10, que são as portarias dos serviços de oncologia de Rio do Sul e de São Bento, mais a cardiologia de máfia. Se nós olharmos o que aconteceu nos últimos anos, eu não tenho dúvida nenhuma do quanto a população de Santa Catarina vai estar reduzindo o tempo de espera para os serviços de alta complexidade, para que a gente cumpra, em especial com o texto legal da lei dos 60 dias, que é, em um máximo, os pacientes serem atendidos, iniciarem o seu tratamento de cirurgia oncológica, de quimioterapia ou de radioterapia, em até 60 dias. Isso é possível, senhor presidente, pelo esforço coletivo dos 16 deputados e deputadas, os três senadores, repito, Secretaria de Estado da Saúde, Secretarias Municipais e Unidades Hospitalares. Legenda Adriana Zanotto